Fala galera, bem-vindos ao canal MC Ricardo BR. Eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui pra vocês a como limpar a memória RAM no TV Box. Então, bora lá? Então galera, é sempre bom você estar limpando ela, que vai estar deixando seu TV Box rápido e otimizado. Porque a limpeza da memória RAM vai estar fazendo a limpeza, vai estar fechando os arquivos que estavam em aberto em segundo plano. E pra estar fazendo a limpeza da memória RAM, nós vamos estar vindo aqui, onde vocês estão vendo que tem essa bola aqui redonda e nela tá mostrando uma porcentagem. Essa porcentagem que tá mostrando, tá falando que é o quanto tá utilizando da memória RAM. Ou seja, de 100% tá utilizando esse aqui, 23.4%. Aí eu vou fazer a limpeza da memória RAM e vocês vão ver que vai diminuir aí a porcentagem. Eu vou estar vindo aqui, vou clicar aqui na bolinha, ó, tá girando, mostrando que tá limpando. Olha aí, caiu pra 23.6%, ou seja, já liberou mais espaço aí disponível. Olha aí que legal. E fazendo isso todos os dias, galera, vocês vão estar deixando a sua TV Box sempre rápida e otimizada. Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!